Feliz de quem sabe sonhar Um sonho jamais chega ao fim É feito criança, revive a esperança Do não sempre busca o sim Feliz de quem sabe chorar O choro é o riso da dor Chorar com quem chora Refaz toda a história Transforma a tristeza em flor Se a planta brotou, a semente morreu Se o dia findou, o luar já nasceu Pois tudo se encontra, tudo se dá em amor A guerra findou Feliz de quem sabe esperar Espera somente em Deus Faz dele a esperança O sonho, a mudança Lhe entrega os caminhos seus E aí, gostou do vídeo? Dá um like Tem muito mais pra você assistir É só se inscrever aqui no nosso canal Um abraço entre irmãos Bem mais do que todas as coisas Feliz de quem cuida dos seus Seus Seus